DJI Telo, um pequeno drone portátil que cabe na palma da mão e focado na diversão. Além de realizar algumas piruetas em voo, esse drone também possui uma câmera que grava em HD, além de um controle remoto de fácil acesso pelo seu celular. Hoje dá para encontrar esse drone no mercado por volta de R$ 500 na sua versão mais barata que acompanha apenas o drone, o que torna esse drone muito interessante para quem quer começar ou até mesmo ter um drone apenas para diversão. Hoje eu vou mostrar um pouco mais desse drone, que eu particularmente adorei pilotar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber novos vídeos. Faz já alguns dias que eu estou com esse drone que eu recebi para teste da DJI. Eu já fiz alguns testes nele, fiz alguns boas e eu posso dizer que é um drone muito gostosinho de se pilotar e muito bem feito na sua construção. É claro que ele tem seus pontos positivos e negativos e é isso que eu quero abordar para vocês hoje. Apenas quero avisar vocês que vai ter alguns links para a compra desse drone na descrição. Caso você veja o vídeo e goste desse drone, queira comprar, os links estão na descrição. Tanto da versão mais simples que é apenas o drone, tanto de uma versão um pouco mais completa que acompanha baterias adicionais. Em primeiro lugar, é importante falar para vocês que esse daqui não é um drone profissional. Ele não tem aquele foco em fazer vídeos profissionais, ele é um drone mais focado na diversão. Dá para você ver isso baseado no design dele. Esse daqui é um drone extremamente leve, ele cabe na palma da mão e ele pesa apenas 80 gramas. É muito leve esse drone, é mais leve que um celular, para vocês terem uma ideia. Celular pesa em média de 150, esse pesa 80. Ele já vem na caixa, já vem de fábrica com esses protetores da hélice já encaixado, para você realmente poder voar com ele dentro da sua casa. Mas, além desses protetores de hélice, ele também acompanha duas hélices de cada lado a mais na caixa. Ou seja, acompanha mais quatro hélices aí, caso você quebre qualquer uma delas. Uma coisa que me surpreendeu muito no acabamento desse drone é a qualidade do material usado. Ele é um drone muito resistente. Não parece que vai quebrar tão fácil de forma alguma. Primeiro porque ele é leve, então o impacto que ele causa no chão já não é tão grande assim. E o plástico que está aqui nele realmente é muito bom. É um plástico de extrema qualidade, eu gostei muito. Aqui temos acoplada a sua bateria. Se a gente remover ela do drone, ele fica mais leve ainda. A bateria aqui, por sinal, já é pequenininha, galera. Olha o tamanzinho dessa bateria. E ela é capaz de aguentar até 13 minutos de voo com o drone. Não é muito, mas por um drone e também pelo tamanho dessa bateria, é um tanto bem considerável. Se você, por acaso, comprar mais uma, que é o kit que eu tenho aqui, duas baterias, você consegue, garantido, pelo menos 20 minutos de brincadeira. Se não tiver muito vento e tiver em condições mais favoráveis, você consegue ir pelo menos uns 25 minutos brincando. Porque tem isso, ela dura em média de 13 minutos. Mas se por acaso estiver ventando muito e você tiver que fazer muita força com o drone para ele voar para frente, por exemplo, devido ao vento, ele vai gastar um pouco mais de bateria que o normal, aí os 13 minutos caem para 10, por aí. Mas é mais ou menos essa média. E é interessante falar que ele também é vendido à parte um carregador de baterias, que eu acredito que vale muito a pena comprar, porque é dessa forma que você consegue carregar pelo menos todas as baterias de uma só vez, todas juntas. Aqui no caso, como eu não tenho esse carregador, eu tenho que carregar pelo USB aqui do drone. Se vocês olharem, ele tem aqui da lateral uma micro USB, na qual, quando acaba a bateria, como eu tenho duas, eu coloco uma aqui primeiro, plugo no computador, deixo carregando, quando carregar eu tiro, coloco a outra e deixo carregando também. Levou menos que uma hora para carregar cada bateria dessa, o que é um tempo até que, ok, não demora demais. Ainda falando sobre o design aqui do drone, vou encaixar novamente a bateria dele para vocês verem como é fácil. Na lateral oposta aqui, temos o seu botão de Power. Aqui na sua parte frontal, temos a sua câmera que consegue gravar em HD e tirar fotos aí com 5 megapixels. E por fim, na parte de baixo, temos esses riscos para dissipação de calor e tem aqui dois sensores de proximidade para que ele pouse com segurança e não bata no chão nem nada do tipo. Até porque ele tem a função de pousar na mão e desligar sozinho. Isso é bem legal, vou mostrar para vocês mais para frente. Outro detalhe que vale falar do design dele é que ele tem algumas outras versões de cores aqui nessa parte de cima disponível à venda. Detalhe para o fato que em momento algum eu mencionei que ele vem com controle remoto. Porque não, ele não tem controle remoto. O controle remoto é feito pelo celular. Você baixa o aplicativo da DJI e usa ele. E é muito simples isso, eu vou mostrar para vocês agora. A utilização, primeiramente eu tenho que vir aqui e ligar o drone. Ele vai começar a piscar as luzes e ele vai já estar ligando. Eu posso deixar ele aqui de lado, esperar um pouquinho, vir aqui no meu celular, nas configurações de Wi-Fi e procurar aqui pelo Wi-Fi do drone, que vai aparecer daqui a pouquinho. Aqui está, Telo. É só eu conectar nela e então ter instalado esse aplicativo aqui no meu celular chamado Telo. É só eu pesquisar por ele na Google Play, simples assim. Abrir o aplicativo e ele já vai estar configurado aqui no meu drone logo de cara. Muito, muito simples. Olha só, já está aqui. Eu já consigo ver aqui a câmera do meu drone filmando tudo, olha lá. Dá até para eu ver ali a câmera me filmando. Aí por aqui já tem todos os controles do drone e tal, já consigo mexer por aqui nele. E tem até o botão de decolar. Se eu quiser eu poderia já voar com ele aqui, mas é um ambiente muito fechado. Eu estou com uma câmera aqui em cima, com luzes aqui do lado, então não é muito indicado. Se eu estivesse sem essas coisas eu voava. Como eu já voei, vejo até um pequeno trecho aí para vocês verem, eu voando aqui no meu quarto com o drone. Uma eu fiz com a luz normal de teto do quarto e outra eu fiz com as luzes do meu estúdio ligada, né? As luzes aqui de gravação. E dá para vocês verem que ele voa muito bem. Eu controlei ele aqui dentro, galera, para vocês terem uma ideia. O meu quarto não é grande pra caramba, é um espaço até que, para um drone, eu diria que pequeno. E eu consegui voar de boa. Essa imagem que vocês estão vendo aí foi gravada pelo DJI Telo. Mas eu quero mostrar para vocês ele na prática e algumas funções que ele tem também. Então, para isso, eu vou dar um corte no vídeo e vou mostrar para vocês lá fora. Com o aplicativo dele pareado, a decolagem dele é muito simples. Eu simplesmente coloco ele aqui no chão, em qualquer posição. Aqui no aplicativo, como vocês podem ver da tela, tem essa partezinha aqui, esse pequeno ícone que serve para decolagem. Eu simplesmente arrasto esse daqui para o lado. E o drone já decola. Aqui eu estou no modo de foto dele, eu clicando aqui eu tiro uma foto. Eu posso trocar para o modo de vídeo e, clicando aqui, eu já estou gravando o vídeo. Os controles dele são bem simples, dá para controlar o eixo dele por aqui, a altura dele. E para frente e para trás, para esquerda e para direita. O que é legal é que ele se responde muito bem. Você consegue ver o drone respondendo quase ao mesmo tempo, porque eu peço para ele, olha, abaixar. Responde muito bem. E o que é legal também é a sua imagem. O atraso entre a imagem daqui e ali é quase mínimo. Conforme eu passo a mão aqui, vocês conseguem ver como o atraso é quase mínimo. Ele acompanha muito bem. E o que é legal é que o drone tem algumas funções, como por exemplo, a pirueta. Eu consigo arrastar para o lado e fazer o drone dar as piruetas para o lado que eu desejar. Por exemplo, para trás, olha. E agora mesmo fazer ele dar uma pirueta para frente. Para o lado. E isso é bem legal. Além do mais, temos alguns modos, como por exemplo, o 360. Ele consegue dar um panorama sozinho e fazer uma gravação de tudo. Ele vai girando, não precisa segurar nem nada. Ele tenta se estabilizar, ele não fica perfeito porque ele não tem GPS, mas ele dá o melhor dele. E tenta fazer a gravação em 360. Além disso, ele tem alguns outros modos, como o modo de lançar o drone e ele já sai voando. Além disso, ele tem também o modo de círculo, que ele consegue gravar em volta de você. Vocês estão vendo um preview desse modo aí, como ele funciona. É bem legal. Você só liga o drone, ativa esse modo e ele já faz essa gravação sua. É bem legal para você pegar uma paisagem e meio que fazer praticamente uma selfie em vídeo sua. E tem também um modo bem interessante dele, que é esse modo de retorno, que faz ele ficar... Imitando uma mola praticamente. Sozinho, não estou nem mexendo no controle. Clicando aqui, eu simplesmente paro e ele se estabiliza. O que é legal é que ele tem os sensores na parte de baixo, então conforme eu me aproximo, você pode ver que ele já se levanta para que não se colida. Os sensores é apenas na parte de baixo, mas já evitam uma boa colisão. Além do mais, na configuração eu posso colocar aqui o modo de VR dele, de realidade virtual. Configurar o controle que eu já falei para vocês. Mas então eu posso colocar ele também no modo rápido. Você pode ver que o analógico até troca de cor. E com isso ele tenta responder o mais rápido possível ao meu comando. Não faz aquela diferença absurda, mas já dá para notar uma certa diferença. A velocidade máxima que ele atinge é de 25 km por hora. Dependendo, é claro, da condição do vento. Responde muito bem. É claro que aqui eu estou em um ambiente que não tem tanto vento. Se eu tivesse um pouco mais de vento, ele estaria sofrendo um pouco. Vou fazer um teste ligando aquele ventilador ali. É um ventilador que não tem lá aquelas potências, mas já dá para vocês verem uma certa interferência que ele consegue fazer no drone aqui. Pode ver que o drone deu uma balançada. É mais ou menos isso que vai acontecer se você fizer o teste fora de casa. Se você estiver filmando fora de casa, em qualquer vento esse drone vai ter essa instabilidade. Isso vai sempre acontecer. Olha lá, vocês podem ver que é um simples ventilador, mas até o barulho do drone já fica diferente. Ele sofre um pouquinho, mas ainda assim, mesmo não tendo GPS, ele faz de tudo para se manter na mesma posição. Isso é muito legal. Drones que não tem GPS, normalmente se perdem totalmente com o vento, ele já faz o esforço para se manter. Isso é devido ao processador que ele tem da Intel, que é capaz de meio que dar uma estabilidade para ele e dizer que ele tem que ficar nessa mesma posição. Para vocês terem uma ideia da estabilização dele e também do barulho, meu microfone está aqui. Ele faz uma enorme quantidade de vento. E dá para vocês verem a estabilização dele. Eu estou parado e o drone está se mexendo um pouco. Ele não é totalmente estável. Eu tenho que estar sempre de olho no controle dele. No caso, já se passaram mais ou menos uns 8, 10 minutos que eu estou com ele ligado. E vocês podem ver que apareceu um aviso aqui. Bateria baixa, pouso o drone assim que possível. Por falar em pousar, eu posso vir aqui no canto do aplicativo e ter a opção de aterrissar no próprio chão ou então aterrissar na própria palma da mão. Ele dá uma contagem regressiva, eu coloco a mão aqui embaixo. Ele pausa, já desliga e já era. É só eu ficar com os dedos esticados para que ele não pegue no meu dedo. E pronto, ele vai pousar perfeitamente na minha mão. E não é um drone que aquece, ele está frio. Ele está o tempo todo operante aqui, os 10 minutos que ele aguenta por bateria. E ele não está quente, ele está em uma temperatura super normal. Agora quero dar algumas considerações sobre o vídeo dele, a gravação de vídeo e até mesmo o controle dele. Porque essas duas coisas estão relacionadas ao Wi-Fi do drone. Toda a comunicação dele com o celular é feita por Wi-Fi. Esse daqui é um drone que não tem entrada para cartão de memória. Ele não tem nenhuma entrada para cartão. Tudo que eu gravar aqui do drone é gravado diretamente no meu celular. É tudo transmitido por Wi-Fi. Ele não armazena nada aqui. Daqui ele já manda direto para o meu celular. Isso tem um lado muito bom, que é o fato que eu já tenho direto tudo aqui. Ou seja, se eu usar aquela função para tirar uma foto 360 minha, eu já posso compartilhar isso diretamente na minha rede social. Muito fácil, porque já está aqui na memória. Eu não tenho nem que transferir, já está direto aqui. Mas tem uma desvantagem, que é o fato que essa conexão sofre algumas interferências. Isso daqui é Wi-Fi, então ele tem uma certa limitação. Ele não consegue ir para muito longe. A DJI fala que ele consegue chegar a 100 metros. Isso depende muito do local que você está. Se você estiver dentro da sua casa com paredes e tudo mais, não tem como. A parede vai interromper o sinal do Wi-Fi. Tem que ser realmente um campo limpo para você conseguir atingir essa distância. Porém, o fato dele não armazenar nada e ser tudo transmitido por Wi-Fi faz com que caso aconteça alguma interferência na transmissão Wi-Fi, essa imagem seja salva com transferência. Não sei se vocês perceberam, mas em alguns vídeos dá uma leve travadinha que eu mostrei ele gravando. Essas travadas não é falta de processador, não é nenhum bug, nem nada. É simplesmente uma interferência no Wi-Fi que sempre vai existir nesse drone. Isso porque os drones sempre têm alguma interferência. Eles sempre dão uma travadinha na reprodução do controle com o drone. Mas como o controle e o drone já funcionam de uma única forma, tudo que está aqui já vai direto para cá, qualquer travadinha que acontecer na transmissão, o que você está vendo aqui e travou, vai ser salvo na gravação final. Então, por isso que eu digo que não dá para usar tanto ele para uso profissional, uso comercial, é mais para uso de diversão mesmo, uso particular. porque é raro acontecer um vídeo que ele não dá nenhuma travadinha ou outra. Tem um lado super positivo, que tudo já fica armazenado direto na memória do seu celular, e isso é muito bom para você compartilhar, para divulgar, já fica muito rápido, fica na palma da tua mão. Mas tem essa desvantagem, qualquer interferência que rolar no seu Wi-Fi vai fazer o seu vídeo dar uma travadinha ou outra. Não impediria a minha compra desse drone aqui de forma alguma, porque ele não é um drone para gravações, não é um drone para você sair filmando paisagens lindas e maravilhosas e ter a melhor qualidade. Ele é um drone para diversão. Não é à toa que ele faz pirueta, tira a foto sua, faz aquele 360, é um drone mais para diversão. Curiosidade que vale falar para vocês, é que se por acaso você perder a conexão do drone com o celular, ele não cai, ele vai ficar parado até reconectar. E isso é bom. A não ser que der o azar de acabar a bateria, mas aí também ia ser muito descuido seu você não se atentar à bateria. Então, estando com a bateria ok, vamos supor que você mandou ele para longe, vacilou e mandou ele mais para longe do que devia, ele não vai cair, ele vai ficar parado, você vai ter que chegar mais perto dele, aí sim tomar o controle novamente e voltar a controlar. E, de certa forma, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre esse drone. Um dronezinho extremamente compacto e muito legal para a sua diversão, ou até mesmo para caso você queira gravar qualquer momentinho aí de forma muito prática. É muito legal e eu digo que a qualidade dele é sim de acordo com o que ele custa. Ele realmente entrega uma qualidade muito boa e um funcionamento perfeito. Não tem bugs, não tem hora que ele deixa de funcionar, não tem hora que ele trava. Não, cara, todas as vezes que eu testei, ele funcionou perfeitamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. É um drone que está muito bem feito, ele é leve, funciona muito bem, tudo nele está certinho, é realmente muito top. É um drone que eu teria, assim, sem dúvidas, aí apenas para mim brincar. Para voar dentro de casa, para fazer qualquer gracinha. É um drone que eu teria sim, porque ele está muito legalzinho. Voa muito bem, é resistente, não tem aquele perigo de quebrar tão fácil. É legal, cara. De qualquer forma, é isso o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Peço que caso tenha gostado, deixe o seu like. E se for possível, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você que está vendo o vídeo e não está inscrito, se inscreva. E se já está inscrito, ative as notificações do canal para receber novos vídeos. É isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo, então. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!